Olha gente, pé de riso, muito bonito esse pé de riso, viu? Pessoal do meu canal Estão assistindo, estamos filmando essa natureza, coisa muito linda Não esqueça de dar o like e inscrever-se no meu canal, compartilhar E deixe seu joinha, deixe se gostou, deixe seu joinha Para a gente continuar fazendo nossos vídeos Vamos continuando, fazendo o vídeo aí As letras de mané de neto Muito mané de neto, não é só as... Tem rolinha, não conheço bem, né? Vou saber, né? Tem uma tela ali mais embaixo Bom dia, família Bom dia, senhora Tudo bem? Filma e a natureza E é bonito demais, né? Filma e a natureza Filma esses pé de riso aí, muito bonito Eu tenho um canalzinho no YouTube Eu filmo essas coisas E a senhora e a sua esposa? Eu sou irmã de marinha E a irmã de Maria de Raimundo Rosa E a Raimundo Rosa lá do alto Marinha, ela é filho de Zé Brandão? Não, não, marinha de Raimundo Rosa É a filha de Zé Brandão? Ah, eu sou filho de Zé Brandão Ah, você é filho de Zé Brandão Comprou muito ouro lá em Asa Outro de Bode Lá no final de Jaime A senhora me conhece, né? Eu conheço É, eu sou filho de Jaime de Calota Pois tá bom A senhora vai aparecendo na televisão Eu tô filmando a senhora aí, viu? Tá bom? Tá bom Tem um do Rulim Mora pra... Ia não Pessoal do Rulim Antônio Tá ali pra cima Pois tá bom Pra ir lá pra Nonata É por aí Ia não Neta Pra Neta A Pirino E Neta é por ali? Neta de Marcelino Não, Neta do velho É o Atirino Do final de Valdemar Valdemar É aí pertinho, né? É o afazado É no alto Ah, tá bom Eu vou até lá Até mais, senhora Obrigado aí, viu? Pergunta o nome da mulher Que eu não conhecia O meu nome da senhora? Francisca É um cara de irmã, né? Eu conheço Maria É 13 Ah, 13 É de pinha Deve ter muita pinha Vou ver se encontra Uma espinha aí Sinta o pau branco Município de São Leão No Rio Grande do Norte Quem Deus deu boa sorte É uma mula Ela chama burra Mas é mula Uma chapazinha Um sinto de coqueiro Olha o açudinho O açudinho tomou um pouco de água Vamos avistando a asa da nossa Amiga neta Neta de Valdemar Ele tá muito fechado Ó, o milho tá cruzado de espinha, gente Muito milho aí Bastante milho A asa dela estrada tá meio ruim Eu vou deixar o arro aí Olha pra subir não Pra subir não Muito ruim Já me filmando De lá Então, arro aí Muito bonita E sem permissão Já tô filmando Mas com certeza É uma pessoa Muito conhecida da gente Não vai ter nenhum problema Muita estrela do Norte Ali, gente Pois é, gente Aqui é Cinco balbranco Asa de nossa amiga Neta De Miguel Catirino Muita rosa aí Asiabu Oi, meu amigo Tudo bem? Estou fazendo uma filmagem Estou filmando essas rosa Asa de neta, né? É É Zé de Jaime Muito bonita Ih, gente Olha como tá bonita Sua avó tem Neta Ótimo santo Tudo bom, meu filho? Tudo bem? Beleza? Olha aí Ela não precisa dar uma passada Ela sabe que é eu Zé de Jaime Eu tenho um controlador Tem? Eu posso filmar também É, vamos filmar mesmo Muito bonita Essa casa aqui, viu, gente? Muito cheia de rosa Aqui tá o plantinho dela Muito lindo, viu? Muita rosa desse lado É Um canal no YouTube Pode pesquisar Você vai encontrar, viu? Muita turma É Zé de Jaime Pode pesquisar E o rosa, né? Tá bom, beleza Tudo bom, né? Neta? É neta, hein? Tudo beleza Aí, gente, é neta! Eu chamo neta a Pirina. É, neta do Senado Valdemar também. Senado Valdemar. Deixou essa propriedade aí muito boa. Essa raça é sua? É mais de um Chico Maia. Beleza. Dona Raça está ali. Essa pessoa é a nossa. E quando a gente precisou, ela ajudou a minha filha, Racinha. Graças a Deus, né? Deu tudo certo. Então, tinha muita gente que estava com medo de se escondendo. As pessoas por aqui, por perto, né? Ele gosta de perturbar os outros. Ele tem um pessoal que gosta de perturbar os outros, né? Você sabe. Pois é. Tudo bom. Bonito. Pode mandar essa. Vai passar no canal hoje mesmo. Então, tu trabalha onde? O pessoal tem José. Pois é, meu amigo José. E a Zé de Jaime. Estou na casa de sua mãe. Eu também vou até pedir para ela compartilhar aí. Você escreveu no meu canal para me ajudar. Tchau.